M.S. Maguire, M.S. Isaac Filho A mina rebola, a mina rebola E vai até o chão A mina rebola, a mina rebola A mina rebola e louca até a multidão A mina rebola e rola o comentário A mina rebola e gira ao contrário Porque a mina rebola e gira ao contrário A mina rebola no sentido oito horário A mina rebola, a mina rebola A mina rebola e gira então A mina rebola, a mina rebola A mina rebola e vai até o chão A menina rebola, a menina rebola, a menina rebola e gira então A menina rebola, a menina rebola, a menina rebola e vai até o chão A menina rebola e rola o comissário, a menina rebola no sentido outro horário A brina de bola no sentido oito horário Rebola e gira, rebola e gira Rebola e gira no sentido oito horário Rebola e gira, rebola e gira Rebola e gira no sentido oito horário Rebola e gira, rebola e gira Rebola e gira no sentido oito horário Rebola e gira, e gira então Rebola e gira e vai até o chão Rebola e gira, algo rola um comentário Porque a mina rebola, num sentido ao contrário Porque a mina rebola no sentido ao contrário Porque a mina rebola no sentido ao contrário